A história de um garoto pernambucano que faz o maior sucesso na internet, ele faz desenhos Em três dimensões, ele tem um canal no Youtube, as imagens são assim impressionantes E ele fez até um desenho meu que eu vou mostrar já já Boa noite pessoal, dá uma olhada nisso primeiro né A gente tentou retratar aqui os quatro amores, afeição, amizade, eros e caridade Aproveitando o ensejo aqui, eu quero também divulgar que nós temos um canal de desenhos no Youtube Dá uma olhada nisso e um Instagram com o mesmo nome, tá bom? Arroba, dá uma olhada nisso, underline desenhos Obrigado O nome é esse né, dá palmas aí Olá pessoal, tudo bom? Este canal é destinado a criação e exibição de desenhos, principalmente em 3D A gente tentou retratar aqui, tá bom? 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 Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai, vai me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Eu vou na casa dela, ai, não sei se vou me segurar. Ai, o pessoal tá falando, é ele, não é ele, daqui a pouco eu tô dizendo que é um safadão. Por que eu tô falando que é um safadão? Tá aparecendo um safadão, aprende, vai pra um lado, vai pra um outro. Olá pessoal, tudo bom? Ainda não conhece o nosso canal de desenhos no YouTube? Dá uma olhada nisso. É o amor que está aqui. Amor, eu Amor, eu Amor, eu Amor, eu te amo, amor, eu te amo. As técnicas de desenho, Aderlan aprendeu sozinho, desde criança. Tem alguns amigos meus que viam os meus desenhos nas redes sociais, falavam assim, Aderlan, tenta ver o desenho em 3D, quem sabe dê certo, né? Aí foi quando eu tentei fazer, primeiro eu fiz uma aranha, o pessoal gostou, eu fiz até uma brincadeirinha no Face, se por acaso atingisse um número bom de curtidas, eu iria fazer uma cobra. Aí tentei fazer a cobra, deu certo, e assim fui fazendo até hoje. Um, dois, três. Amor, eu te amo. Amor, eu te amo.